Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier, estamos de volta para mais uma gameplay de GTA Sandris, como no último vídeo a gente continua dominando os territórios aqui, para poder fazer aquela missão do S lá depois, então vamos dar sequência aqui a nossa missão, beleza? Vamos continuar dominando os territórios aqui, eu não estou nem pedindo muita ajuda desses caras aqui do bairro não, porque são meio pamonha, mas não estão ajudando muito não. Então não estou tentando pedir muita ajuda não. Beleza, aqui é um território roxo que eu deveria dominar, mas não vejo passar ninguém, só um carro da polícia vindo ali. Por enquanto parece que não está pegando fogo, por enquanto esses carros estão tudo pegando fogo. A polícia não estou errada não, sai fora. Tá, vamos subir aqui? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Nada de errado por aqui, opa uma moto pegando fogo, corre. Apenas a moto pegando fogo, corre. Achamos para a moto aqui. Vamos pegar esses miliantes. Beleza, acabamos com eles Só que ainda não contou como Uma invasão de território Salva ele não, corre! Polícia não, polícia não, gente Meu deus Dei minha moto, vou pegar minha moto e vou ter o pé daqui Tentei provocar eles ali, mas não deu certo Vamos ali pro outro lado Vamos ver se a gente acha Deixa eu ver ele antes pra provocar aqui Sai, polícia Beleza, agora vamos Procura dos criminosos Onde tem esses caras, hein? Os caras sumiram? Não consigo achar ninguém Será que a gente tem que ir nos pontos mais fortes? Ali em cima era um ponto mais forte, mas não apareceu ninguém Ok Vamos lá então Deixa eu ver se não tem ninguém Ok Ah, achamos Agora sim Agora sim Beleza, matei os caras, mas não contou como Provocando território Achei mais Achei mais Beleza Beleza, fiz a limpa Beijo Sobrevivi a primeira onda. Sobrevivi a segunda onda. Não vai fugir não, irmão. Fugiu. Tá, aquele lá já era. Essa área é sua, beleza? Mais respeito adquirido. Tá tirando de mim, irmão? Beleza. A gente conseguiu dominar mais um território. Vamos pra esse território aqui de cima agora. Beleza, a gente tá dentro do território. Só falta achar os meliantes. Achei um. Beleza. Beleza, provoquei a guerra de gangues. Era o que eu queria. Salvar ninguém não. Sai fora. Salvar bandido não. Se sobreviveu a primeira onda. Sobrevivi a segunda onda. Tchau. 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 Beleza, a gente tá conseguindo dominar um território tranquilo. Sem muita preocupação Vou só pegar o dinheiro aqui Porque não vou dar mole de perder dinheiro Os caras estão fugindo Não acredito Beleza, dominei mais uma área Vamos ver se minha moto ainda está lá Beleza, minha moto ainda está aqui Conseguimos dominar bastante áreas Vamos ver quantas áreas temos no mapa ainda Ainda temos bastante pontos roxos para a gente dominar Beleza Então Eu vou voltar para a casa do CJ Vou salvar E a gente volta em breve Com uma nova partida de GTA San Andreas Dominando os territórios Beleza, espero que vocês tenham gostado Quem não foi inscrito no canal já se inscreve no canal aí Compartilhe o vídeo com os amigos Ative o sininho de notificações Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até mais